Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alespe Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre ativismo, racismo estrutural e a mulher negra na sociedade brasileira. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Rafael Pinto, ele que é coordenador estadual da Reafro, a Rede Brasil Afroempreendedor e membro da Executiva Nacional do CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso programa. Também trago aqui o Roberto Santos, ele que é coordenador do SOS Racismo na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Seja bem-vindo também, Roberto. E trago aqui a Zélia Lucas Patrício, ela que é educadora infantil, também vai compor aí esse importante debate. Agora que eu dei as boas-vindas aqui para vocês, eu queria começar falando um pouquinho com você, Rafael. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Rede Brasil Afroempreendedor. Eu queria que o senhor explicasse para quem está aqui assistindo a gente na Rede Alespe, né, do que se trata essa associação e qual o trabalho importante que vocês fazem para a sociedade. Perfeito. Eu quero inicialmente saudar todos aqui, os que estão presentes, e saudar todos os telespectadores que estão acompanhando a TV Alespe. A Rede Brasil Afroempreendedor, ela é uma associação que envolve empreendedores, afroempreendedores. E o processo inicial dela tem a ver com uma necessidade que nós observávamos a partir da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2010. E nós propusemos, então, ao SEBRAE Nacional, que criasse um programa para essa questão. E o que nós observamos? O SEBRAE, junto com outras entidades negras, o SEABRA, que é o coletivo de empresários empreendedores brasileiros, e o SEABRA, que é a Associação Nacional de Empreendedores e Empresários Afro-Brasileiros, juntamente com o Instituto Adolfo Bauer. Foi feito um projeto bastante interessante, onde desagregou-se o quesito raça-cor da PNAD de 2010. Porque nós precisávamos ter indicadores da presença do empreendedor afro na economia brasileira. Até então, o SEBRAE trabalhava com uma base de dados de 10 milhões de micro e pequenos empresários. Com a desagregação dos dados, emergiu, que estava invisibilizada no processo, 10 milhões e 200 mil afroempreendedores. Ou seja, então essa base de dados, ela triplica. O que é importante já, falando de racismo estrutural, como do ponto de vista de ações e políticas, como se dá a invisibilidade do negro na sociedade brasileira. Então, esse foi o dado ponto de partida, esses indicadores socioeconômicos. A partir de um, fizemos um programa bastante interessante, em parceria com o SEBRAE, no sentido de produzir planos de negócios, um programa piloto de planos de negócios, e detectamos o quê? Que a fragilidade do afroempreendedor e as dificuldades estavam basicamente em três questões. De um lado, a questão de formação, de gestão, de gestão, sim, de negócios, que era necessário fortalecer a gestão de negócios. Do outro lado, nós também sabíamos que era necessário linhas de financiamento, do ponto de vista de que há uma dificuldade do afroempreendedor de ter acesso a políticas de financiamento. Terceiro, uma política pública de fomento ao afroempreendedorismo. Então, foram essas questões que nós detectamos. Então, desse processo que surge, então, a REAF. A REAF atua, que é a Rede Brasil Afroempreendedor, ela atua em 12 estados. Hoje, a REAF está situada à sua sede aqui em São Paulo. E esta é a nossa preocupação. A nossa preocupação hoje, temos mais atividades. A REAF desenvolve nesse aspecto de formação, de gestão, de comunicação. E, obviamente, sempre atenta à questão de que o Estado necessita e precisa desenvolver políticas públicas de fomento ao afroempreendedorismo. Uma das ações que a REAF ajudou a construir, a articular, se envolve a produção de leis de incentivo. No caso, a cidade de São Paulo tem a sua lei, que instituiu o programa na cidade de São Paulo, São Paulo Afroempreendedor. E aqui na LESP tem também um projeto de lei que está em discussão aqui na LESP. Já fizemos audiência pública em relação a esse tema, no sentido de que tenhamos uma lei estadual de incentivo ao afroempreendedorismo. Então, apresentando rapidamente o que é a REAF. A REAF é essa entidade que procura atuar nessa base de hoje 14 milhões de afroempreendedores. Hoje podemos afirmar que o impacto do consumo da população negra na economia brasileira está em torno de 1,7 trilhão bi. E que os afroempreendedores investem na economia brasileira do ponto de vista de gerir os seus negócios. quase em torno de 360 bilhões. Isso atuando por conta própria, sem nenhuma política macro ou no âmbito federal. E algumas ações que nós estamos construindo no âmbito ou municipal ou estadual, para que tenhamos, de fato, uma ação objetiva do Estado brasileiro no sentido de enfrentamento ao racismo estrutural com políticas públicas que fortaleça economicamente a população negra no sentido da construção da sua autonomia econômica. Obrigada, Rafael. Como você explicou o trabalho da REAF, eu queria até agora passar a palavra para a Zélia. Como a gente está falando de oportunidades, eu queria que ela falasse também dessa questão principalmente do emprego e do empreendedorismo. Queria que você falasse se a oportunidade, Zélia, para homens e mulheres tem sido diferente. Como que tem sido essa questão para a mulher negra, Zélia? Então, boa tarde a todas e todos. Esse cenário é um cenário ainda muito desigual. Nós, mulheres negras, ganhamos menos que um homem negro, que ganha menos que uma mulher não negra, que ganha menos que um homem não negro. Então, para que nós possamos ter uma igualdade de direitos, há de ter muito, muito mais políticas públicas voltadas para a população negra. Principalmente para nós, mulheres. Porque nós ainda, o único mercado que não ainda, muito pouco nos rejeita, é o dados domésticos. E nós estamos nos capacitando, buscando conhecimento para estar também em outras áreas. Mas o mercado ainda não nos vê capacitada para estar nesses locais. Tivemos avanços, mas ainda não significativo para ter uma igualdade plena, uma igualdade plural para todas. É verdade, Zélia. E aí a gente fala das oportunidades para mulheres no geral e como essa oportunidade fica mais difícil tratando-se de mulheres negras. Isso a gente pode notar não só no ambiente de oportunidades, de trabalho, quanto até o próprio atendimento de saúde. Eu não estou te ouvindo. Zélia, enquanto a gente reajusta então o seu áudio, eu vou passar para o Roberto Santos. Roberto, eu queria que você, como coordenador do SOS Racismo aqui da LESP, falasse o trabalho do SOS. Queria que você contasse aí para o nosso telespectador o trabalho que vocês fazem. Boa tarde, Thay. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, todas, todos e todes. O trabalho do SOS Racismo é um trabalho criado através da resolução de 1994, então, deputado estadual Jamil Mourad, tenha vista que, no decorrer de todos esses serviços prestados pelo SOS, vem a questão das denúncias, uma das mais significantes da questão de denúncias e racismo e discriminação, enfim. E a gente atua muito nessa questão dos encaminhamentos aos órgãos públicos, né? Se necessário for ao Ministério Público, à Defensoria Pública, enfim. E apurar e encaminhar. E dar o seu trajeto final, né? Do que foi aquilo. E a titificação, esse filtro que se faz entre injúria racial e entre a questão do racismo propriamente dito. Com esse trabalho, não só apenas na questão das denúncias, mas nós já estamos elaborando um planejamento muito amplo, que não fica só no campo da denúncia, acho que nós temos que avançar, né? 1994 foi o século passado, estamos aqui em outro século, e muitas coisas mudaram neste país, e muito também veio a desnudar a questão do racismo, seja ele de todas as formas e discriminações correlatas dele. Então, assim, o trabalho que a gente está exercendo hoje é muito na questão da formação, né? Com o avançar dos anos, o nosso país vem mostrando, inclusive até na pandemia, quem são os menos favorecidos, quem é aquele que precisa ser acudido, ou seja, a pessoa que sofre racismo, ela tem endereço, ela tem nome, ela tem endereço, e a gente sabe que as bordas da periferia, principalmente, seja qualquer tipo de racismo, de qualificação racista. Então, nesse intuito, nós começamos a fazer um trabalho agora de formação, cursos de formações, com parcerias com universidades, inclusive. E, a partir daí, nós vamos, de fato, ter uma missão melhor do SOS para a sociedade de São Paulo, inclusive dentro da própria LESP, com essa formação que nós estamos planejando para que aconteça. Agora, Roberto, eu vou até estender um pouquinho aqui, você me lembrou, né, que a gente tem dados aqui, de que mais de 70% da população negra vive em situação de extrema pobreza. Quais políticas públicas você acha que poderiam mudar essa realidade, mudar um pouco esses dados, Roberto? Olha, a principal política pública foi agora a aprovação da convenção, que, de fato, é uma PEC, que é a Constituição, de promoção à igualdade racial. Então, quando a gente debruça sobre isso daí, nós queremos entrar de uma forma que estados e municípios, eles adotem a questão do que foi aprovado agora, dia 13 de maio. Então, essas políticas, além das políticas afirmativas, que vêm sendo colocadas nesse país, é a mudança do quadro, né, e a igualdade racial de todas as formas. É verdade. Agora, Rafael, vou voltar um pouquinho para você, né, a gente estava falando sobre essa questão do empreendedorismo negro na primeira questão, você até abriu aí a nossa conversa falando um pouquinho do trabalho de vocês. Agora, quais são as ações que poderiam movimentar aí ou articular essa questão do empreendedorismo, de aumentar as chances, né, desse empreendedorismo para os negros? No caso específico, eu quero reportar ao compromisso do Brasil no sentido de superação das desigualdades sociorraciais. e elas aplicam em todos os campos. Quando, em 2001, o Brasil assina o plano de ação da conferência, da terceira conferência contra o racismo, a xenofobia e intolerâncias correlatas de Durban, quando o Brasil assina o plano de ação e a declaração de Durban, o que ele se compromete com isso? Ele se compromete a alterar a sua legislação no sentido do enfrentamento da desigualdade sociorraciais. Esse é um compromisso, então, que o Brasil, então, assume como política de Estado. E a política de Estado, no caso específico do Brasil, começou a se desenvolver as políticas de ações afirmativas. Ou seja, são políticas que focam diretamente ao problema. Digamos, vamos lá, então, ao conjunto de ações que é possível ser feitas. Então, do ponto de vista do Estado, nós apontamos a questão das políticas públicas, esse é papel do Estado. Enfrentamento da pobreza. Enfrentamento da pobreza à luz da Constituição de 88, a Constituição de 88 garante o quê? Ela garante a educação, a educação pública de qualidade a todos. Garante a saúde a todos. Garante moradia a todos com direito constitucional. Há questão também, que é algo que uma batalha grande que está sendo feita, uma luta histórica, envolvendo, inclusive, o senador sobre si, fala da questão também da renda mínima, de uma renda mínima. Então, o enfrentamento da pobreza e das desigualdades na pobreza, ela implica numa combinação de políticas como uma política de renda mínima consistente, como também políticas afirmativas no sentido de garantir, no caso do afroempreendedorismo, políticas públicas de fomento. Ou seja, linhas de crédito, linhas de crédito, estímulo, entendeu, às escolas. O SEBRAE deu pontapé inicial, o SEBRAE estrutura, inclusive o SEBRAE de São Paulo, voltado para isso. Não é à toa que nós começamos a verificar, inclusive, na iniciativa privada, as grandes empresas, a presença maior de visibilidade do consumo, dos negros, entendeu, na parte de publicidade. Vamos falar de um ramo, que é o ramo moda e beleza, onde você vê as empresas de roupas, como as grandes empresas, fazendo esse trabalho. Nós verificamos uma iniciativa importante, que é feita pelas Casas Bahia, feita também pela Magazine Luiza, que é a questão da formação de trenis, entendeu, voltado especificamente para negros. O que é importante falar sobre isso? O racismo estrutural, levando em conta que a população negra, ela é 54% da população brasileira, ou seja, a maioria da população brasileira, você entra nos espaços de poder, e espaços de melhor estruturação econômica, na ausência plena de negros, ou seja, a maioria dos negros ficou na base afirana. Isso não quer dizer que nós não tenhamos, entendeu, um setor negros com condições e preparados, entendeu, para o enfrentamento do mercado. No entanto, a política de Estado que levou a essa desigualdade sociorracial estrutural no Brasil foi uma política que impediu que os negros tivessem acesso a bens importantes como a cultura, tivessem acesso à educação e tivessem acesso, por exemplo, à terra. Então, essa é uma questão interessante da forma como isso se dá no Brasil. Como é possível resolver isso? Há pouco, nós estamos falando em que na TV Alespo então vão falar do papel do Legislativo paulista. Há, recentemente, a Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial que nós ajudamos a construir aí na Assembleia Legislativa e tem os deputados, deputado Alessi Brandão, deputado deputado Érica Malunguinho, deputado Luiz Fernando Teixeira que são membros dessa comissão, deputado Barba, eu não vou citar o nome de todos, mas é importante falar de uma frente parlamentar significativa e que desenvolve trabalho na Assembleia Legislativa. Foi feito um levantamento de um sem número de projetos voltados para a promoção da igualdade racial, para o enfrentamento disso, são projetos que estão ainda na prateleira da Assembleia Legislativa e que não foram aprovados. Então, há uma iniciativa parlamentar, mas não há uma produção legislativa que leve, entendeu, a obrigar o Executivo a executar políticas públicas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Então, o que eu estou, do meu ponto de vista, dizendo e afirmando? Como é possível estar dialogando com a tua pergunta? o poder legislativo tem que ser mais produtivo, mais produtivo e também fiscalizador, eu falo, fiscalizador das ações do Executivo, daquele que o domínio existente em políticas de fomento, políticas públicas voltado para a superação dessas desigualdades, que aconteça. E é óbvio que tem que se pensar numa condição hoje de pandemia, sabe, o que está ocorrendo na questão da pandemia? Que é uma questão, pensando o direito à saúde, a maioria da população que não tem acesso à vacina é a população negra que está morrendo, entendeu? Então, isso caracteriza o que? Caracteriza um genocídio, o genocídio da população negra muito bem defendido e denunciado por abdiz de nascimento já nos anos 80, já nos anos 50, apontando essa questão. Então, ainda hoje, nós não temos do Estado brasileiro em relação da superação dessas desigualdades sócio-raciais, ações consistentes, consistentes, diretas, ações fortes, entendeu? Para a superação disso. sugestões, nós temos garantias a partir do direito constitucional a todos, a todas e todes, entendeu? Voltado para a população negra, entendeu? Os seus direitos constitucionais no sentido da efetivação da sua cidadania plena. tá certo, Rafael. Agora eu queria voltar a pergunta aqui para a Zélia, ela como educadora infantil, acho que ela pode falar muito bem sobre isso, né? Educação, acho que é uma forma da gente quebrar alguns preconceitos, seja o preconceito racial ou preconceito contra as mulheres, e eu queria que você falasse disso, da importância da gente quebrar isso já dentro das escolas, lá com os nossos pequenininhos, né, Zélia? Então, Thay, teve-se um avanço muito grande quando se instituiu, se criou a Lei 10.639 e a 11.645. Essas leis visam o quê? Garantir o direito dessas crianças, principalmente das crianças negras, de conhecerem a sua história, né, e ser trabalhado a desconstrução do estereótipo de que vem sendo trabalhado muitas vezes até os dias de hoje, né? Criança nenhuma nasce racista, né? Elas aprendem isso. Então, a educação enquanto um local de transformação, enquanto um local de espaço de conhecimento, de transmissão de conhecimento, é necessário que se faça valer a Lei 10.639 desde a sua maternidade, né, desde a da educação infantil. Por quê? Vai ser aí que através dessas crianças vamos chegar aos pais e se nós tivermos pais antirracistas, eles vão ser os nossos aliados nessa desconstrução do racismo estrutural e que existe no nosso país, né? E falando enquanto educadora, o meu universo é um universo muito fácil de se trabalhar, como as crianças. mas tem alguns educadores que ainda são relutantes em estar tratando dessas questões, porque o Brasil, o Estado brasileiro, ele tem o bendito do racismo velado, né? É onde, não, imagina, eu não tenho preconceito, eu não tenho, trato todos iguais, mas nós sabemos que é na educação onde a maioria das nossas crianças negras se sente, sim, discriminados e é onde ele vai sentir no primeiro impacto o que que é um racismo, o que que é você ser tratado diferente. E nós temos que mostrar para as nossas crianças que todos são iguais, todos são iguais, todos têm o mesmo direito, né? Temos as nossas especificidades, porém, temos todos, eu costumo dizer que nós não queremos ser aceitos, queremos ser respeitados, e isso já é com as crianças, crianças pequenas, né? É com eles que nós começamos a trabalhar essa igualdade e esse respeito com o seu diferente, né? E aí, atingindo os pais, nós vamos ter, sim, um Estado brasileiro com menos desigualdade, não vamos falar que vai se acabar com o racismo, mas sim, vamos respeitar o outro da forma que ele é. É verdade, Isélia. Rafael, Roberto, Isélia, vou pedir um minutinho só para vocês que o programa A LESP Cidadania vai fazer um rápido intervalo e volta já já. E o programa A LESP Cidadania está de volta, nós estamos aqui com o Rafael Pinto, ele que é coordenador estadual da Reafro, a Rede Brasil Afroempreendedor, estamos aqui também com o Roberto Santos, ele que é coordenador do SOS Racismo na LESP, e a Zélia Lucas, que é educadora infantil, Zélia Lucas Patrício. A gente está discutindo aqui um pouquinho sobre racismo estrutural. E antes, no nosso primeiro bloco, a Zélia chegou a citar sobre a Lei 10.639 de 2003, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade da inclusão da história da África e afro-brasileira no ensino. Essa lei, ela muda aí, e pode mudar esse racismo estrutural. Eu queria que o Roberto falasse um pouquinho sobre a importância dessa lei, se ela realmente pode, como a gente vinha falando antes, acabar com esse racismo estrutural. uma das leis que são mais completas que temos na sociedade brasileira. Pode mudar? Óbvio que pode. A partir do momento, aquilo que o Rafael falava anteriormente, que a produção dela seja efetiva, seja de fato colocada. Porque não adianta ter uma lei se a gente não conseguir colocar em prática. E quando a gente faz qualquer gesto de colocação em prática, através de processos como processos democráticos, essa lei, ela não é implementada. Tenha vista a quantidade de PLs que tem aí na Assembleia Legislativa, que não é pautada. Não sequer coloca em votação. Então, nós temos a lei, temos todas as ferramentas democráticas para, só que elas não são de fato elencadas no processo do legislativo. e muitos também no executivo, aquela coisa que a gente sempre fala, é uma lei para inglês ver. Igual assim, tem aí um programa de equidade racial, enfim, mas, na prática, qual o orçamento que tem isso que dá para fazer? Isso enquanto programa do Estado. Ultimamente, nós temos visto tudo isso, mas não, só apenas não vai para a prática porque não consegue sair do papel. Porque para sair do papel, nós temos que ter uma coisa, a disposição política. Temos que ter uma outra coisa que eu acho que é bastante interessante, é falar assim, olha, vamos fazer. É um posicionamento político desse governo, daquele ou daquele ou daquele outro, daquele legislativo, de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia, enfim, no Estado brasileiro, e falar assim, isso temos que desenvolver. Então, isso nós não estamos vendo até agora. E quando a gente vê, é uma coisa muito tímida. Então, assim, quando eu coloco a luz sobre a questão, nós temos que fazer diversas revisões, diversas revisões nesse país, para que, de fato, esse 56% da população, ela seja contemplada no pretério de igualdade, que 350 anos ela não foi. ela não foi. Até hoje, eu me disse essa contemplação. Só que, hoje em dia, negros e pardos, são a maioria. Então, não dá para isso passar despercebido. Então, temos que ter parlamentares, temos que ter prefeitos, governadores, e presidência da República que estabeleçam o que está na lei. Faça-se valer a lei. Só um cumprimento na fala do Roberto. Posso? Pode, claro, isso. Então, a 10639, a 11645, eu falo enquanto educadora, enquanto chão de sala, né, ela só vai ser realmente implementada e efetivada com todas as suas nuances quando ela constar no plano político pedagógico do município, né, quando no início do ano se pensar no plano, o que vai se desenvolver o ano todo e ela não ficar somente com uma atividade no mês de novembro. Porque uma das coisas que nós falamos até enquanto educadores que não somos negros somente em novembro, somos negros o ano inteiro. Então, é uma lei que ela é prazerosa de se trabalhar, porque dá para você trabalhar ela na matemática, dá para você trabalhar ela na história, dá para você trabalhar ela na biologia, tem várias formas de se implementar essa lei e se o educador e seu superior, a direção, o secretário, os prefeitos olharem essa lei com a necessidade, sim, de implementação dela e da efetivação e de uma forma antirracista de você trabalhar a igualdade, vai se conseguir algo muito positivo, muito positivo, porque a lei ela não é difícil de ser aplicada, ela só é mesmo ah, não é importante, vamos trabalhar em novembro, ah, em novembro a gente faz uma atividade, pinta as carinhas das crianças, põe um paninho no corpo e nós estamos trabalhando a história do negro no Brasil. E aí, não é só essa a nossa contribuição, fizemos muita coisa no Estado brasileiro e muita coisa ainda há de ser feita, a contribuição da população negra para a construção do país foi grandiosa, então diante de tudo isso se tem que fazer valer a lei e eu acho que um dos papéis do SOS é fiscalizar sim se os municípios estão efetivando essa lei de acordo com o que está ali não somente novembro mas sim o ano todo como está sendo implementado como está sendo discutido isso como eu estou valorizando essas crianças como eu estou transmitindo conhecimento para essas crianças de acordo real de acordo uma educação bem honesta sem estar assim falando de uma forma pejorativa em relação à população negra e sim mostrando para eles que todos são capazes que todos têm que estar naquele espaço que é um local nosso de direito estar em uma sala de aula a evasão escolar é muito grande e a 10.639 ela tem essa possibilidade de acabar com essa evasão escolar através do momento de valorizar essa criança de valorizar esse aluno a partir do momento que eu valorizo o meu aluno mostro para ele que ele é capaz ele vai se sentir pertencente daquele local e isso é até com os professores até com os educadores onde ele se sente pertencente àquele local quando ele apresenta um projeto e esse projeto é validado esse projeto vai dar para se trabalhar na comunidade então tudo isso são políticas públicas tudo isso são um olhar um olhar para o todo um olhar bem plural um olhar onde eu vou olhar o meu diferente de uma forma igual em relação a direitos é verdade Zé agora eu queria voltar um pouquinho a questão das oportunidades eu tenho uma questão aí para o Rafael Rafael você que está aí perto desses jovens dessas pessoas negras que querem abrir o seu próprio negócio ou estão atrás de oportunidades de emprego a gente vê claramente aí a dificuldade e diferenças entre homem e mulher sendo negro ou sendo branco eu queria que você falasse um pouquinho como que tem sido você que vê de perto essas oportunidades muito diferente um homem negro de uma mulher negra as oportunidades que eles têm dentro do mercado do ponto de vista estrutural sim quando você vai nos indicadores socioeconômicos você percebe isso no entanto o afroempreendedorismo ele tem digamos assim os seus carros-chefes de atuação podemos dizer assim então os seus eixos importam as suas linhas de atuação e a moda e beleza ela é uma linha é uma área de atuação aonde tem uma presença significativa feminina estou apontando isso isso não quer dizer também que por outro lado nós também temos as startups nós temos um conjunto de ações no afroempreendedorismo e que podemos afirmar na reafro especificamente que a presença feminina negra ela é preponderante então a mulher negra é empreendedora a mulher negra que tem essa iniciativa isso é histórico é algo que é importante se entender como funciona o Brasil funciona o Brasil a presença podemos falar do papel da mulher negra como empreendedora e ela é historicamente empreendedora isso no século 21 se 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 reafirma e se fortalece então no nosso caso da nossa da nossa rede pra você ter uma ideia a nossa presidenta nacional entendeu a presidência nacional da reafro que ela já está com sete anos de funcionamento ela sempre foi refiada nacionalmente por mulheres inicialmente foi a nossa querida amiga Ruth Pinheiro e hoje nós estamos com a parecida Santos que é uma foi do Rio de Janeiro outra de Santa Catarina que são as nossas presidentas nacionais da 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 reafro então a presença no mundo do empreendedorismo do afro empreendedorismo dos negócios dirigido por negros a presença feminina é significativa e extremamente importante tá certo Zélia eu vou pedir agora pra você abrir seu microfone que eu tenho uma questão também pra você eu queria que você fizesse uma análise da imagem da mulher negra hoje na mídia bom ainda somos vistas de uma forma muito desigual eu me pergunto onde estão as mulheres negras no dia a dia porque no carnaval elas aparecem e aparecem de uma forma assim hipersensualizada de uma forma em que nós não gostaríamos de ser vista no dia a dia nós aparecemos enquanto na mídia enquanto doméstica hoje se tem a Maju se tem mais umas duas jornalistas de pontas mas ainda se carece muito da presença da mulher da mulher negra e do homem negro também nesse espaço da mídia foi uma luta muito grande do movimento negro de se conquistar os 30% para se estar numa rede de televisão porém temos que aumentar esse número e temos que ver também porque quando a gente discute isso aí é uma coisa muito louca porque a TV está na casa de todo mundo que seja do mais rico ou mais pobre a mídia entra na casa de todos né e aí você não se vê nós não nos vemos não existe uma família negra próspera o negro na TV ele está enquanto serviçal enquanto doméstica ou enquanto um bandido ou enquanto uma um porteiro né uma forma assim menos bem depreciativa então nós temos sim que se trabalhar a questão da da mulher negra e do homem negro na mídia a mulher negra ela não é só só um corpo ela é muito mais que isso né é verdade quando a gente estende essa questão né e também vou pedir a sua análise para a mulher na política né a gente sabe que é um espaço que vem sendo né conquistado a gente está vendo mais mulheres na política a gente vê aqui dentro da própria assembleia as mulheres ainda são minorias mulheres negras também são minoria mas a gente vê né essa luta a gente hoje vê representantes né mulheres negras dentro do legislativo dentro das câmaras eu queria que você falasse também da importância da mulher negra nesse espaço e queria que você fizesse a sua análise quanto ainda esse pouco número né de mulheres negras na política então avançamos avançamos muito desde 1934 onde se elegeu a nossa primeira deputada que foi a Antonieta de Barros né mas ainda muito tem que se avançar ainda não se tem um número expressivo nem de mulher e nem de homens negros nos espaços de poder nos espaços de decisões aqui no meu município Osasco é o quarto município do estado de São Paulo com a maior arrecadação com a maior BIP e o sexto do país eu fui candidata a vice-prefeita mas foi foi uma candidata uma candidata com todos os poderes dá pra se falar que foi uma forma assim de se olhar a política com o olhar da periferia com o olhar de quem está ali pra poder desenvolver a política né e eu acho que todas as mulheres tem sim que preitear estar nesses espaços porque nós sabemos o que que é como desenvolver essas políticas nos territórios se faz necessário ter muito mais mulheres nesses espaços de poderes que sejam negras e não negras mas pra nós mulheres negras que não foi eleita quase um percentual muito mínimo e nós preiteamos esse espaço precisamos estar nesse espaço de decisões também tá certo agora Roberto eu queria que você falasse um pouquinho né a gente tem aí a lei desde 1989 a lei 7.716 aonde o racismo se tornou um crime inafiançável né e imprescritível com a pena de até 5 anos de reclusão mas por outro lado né a gente sabe desde 89 então pouco mais de 30 anos que existe essa lei e ainda assim a gente se depara né na própria mídia acabou de ser noticiado o caso de um jovem negro no Rio de Janeiro de 22 anos que teve que provar que era dono da própria bicicleta porque ele foi acusado por um casal branco de roubo lá na zona sul do Rio de Janeiro por que que a gente ainda passa por esse tipo de situação a gente ainda vê esse tipo de situação na mídia Roberto veja bem Tati uma coisa que nos chama muita atenção nos últimos anos principalmente né essa questão do racismo vindo muito à tona sabe por que eu vou te falar uma coisa o racismo hoje ele é filmado né é filmado o racismo é filmado antes não era filmado correto e te falo mais quantos milhares de casos de racismo existentes comprovados que não foram filmados não temos testemunhas correto e isso não foi levado à tona a questão é desse jovem bicicleta é uma pontinha mínima de sabe de milésimo da quantidade que nós temos nesse iceberg total da questão do nosso país quando a gente escuta a questão da Zélia do Rafael sobre essa questão de oportunidades você imagina né eu vi também o outro que foi filmado que o cara compra um relógio para o pai para os pais e esse mesmo ele foi detido falando que ele tinha roubado o relógio e o rapaz estava com nota fiscal percebe porque o que estava colocado ali explicitamente né o racismo muito evidente e tem outros racismos que são diretos né e o racismo velado que é o pior o que acontece e o que é esse que é praticado no nosso país você faz tem um olhar para a questão racial quando você olha a Câmara Federal né como você olha o Senado as câmaras municipais e esse olhar que nós temos na LESP se é 56% da população veja se existe esta quantidade nos poderes executivo legislativo e inclusive no judiciário isso é muito latente agora para combater isso né é necessário uma estratégia de reversão correto porque desde a lei 3000 desse país aqui foi colocado que a terra não era era para imigrantes correto mas não era para compra dessas terras ser indígenas e negros então você então você já vê aí né na consequência disso nós nunca tivemos uma reforma de fato de verdade né uma reforma urbana quando a gente trata da questão da cidade e de contrapartida também olhe no campo né olhe também essa outra questão que vem desses 500 anos desde o país desde a sua invasão até hoje né é todas essas mazelas que a sociedade além dela produzir ela impede o avanço não é só produzir as mazelas é impedir quando a gente chega na educação né essa criança ela nasceu racista correto mas cabe a quem quem sofre dessa doença chamada racismo são os pais né são esses pais e esses pais eles tem que entender qual tipo de sociedade nós estamos vivendo gente qual tipo de sociedade nós estamos vivendo eu me recordo que nas universidades públicas não tinham negros hoje já tem uma grande expressão mas por conta de que de ações afirmativas colocadas né é a questão da oportunidade oportunidade correto então assim para uma das ações da questão do racismo nesse país não estou falando que a gente vai enradicar o racismo não é isso né em nenhum lugar do mundo foi enradicar mas foi realmente combatido e com programas de igualdade né com olhar de falar olha isso é dessa forma não dessa então assim quando a gente quando como que a gente vai fazer isso através dessa outra né eu vou passar a Zélia vai passar o Rafael vai passar todos nós vamos passar mas cada um de nós temos que produzir a questão de políticas públicas para o voluntário racial para que não aconteça mais um jovem comprar uma bicicleta né elétrica e o outro falar olha você roubou essa bicicleta sabe o acusador e depois te dar conta que foi ele mesmo que comprou ele mesmo que comprou agora veja quantos casos existem nesse país dessa forma quantos né e casos filmados casos que não foram filmados casos que foram denunciados e casos que passou despercebido né para deixar para lá foi um equívoco tal e meu essa questão é evidente no nosso país nós temos que tocar sempre nessa ferida até ela começar a cicatrizar é isso e falando um pouquinho desse disso que o Roberto traz eu me passou assim um filmes um déjà vu um déjà vu agora aqui na mente e aí eu me lembrei do nosso do primeiro um dos primeiros casos que foi para a mídia que foi do dentista Flávio Santana que foi a óbito é ah mas a gente não sabia que ele era um dentista ele estava no seu carro ele foi alvejado ele foi assassinado e aí os policiais a primeira não sabíamos que era um dentista então se soubesse que era um dentista o tratamento ia ser diferente e um dentista negro ia ser mais diferente ainda aí eu me lembro do caso do Januário que não podia ter uma EcoSport porque ele foi confundido dentro do estacionamento de um hipermercado aqui no meu município falando que ele estava odiando o carro porque ele iria roubar sendo que a companheira dele estava fazendo compra e ele estava olhando a filha que estava dentro do carro dormindo ele foi espancado ele foi julgado mesmo falando que o carro é meu o carro é meu ele comprou em várias em várias parcelas para ter um carro decente mas não você é um homem negro um homem negro não pode ter um carro bom né e isso vem até os dias de hoje onde é durante um bom tempo durante um tempo a população negra teve um poder aquisitivo maior teve políticas públicas teve várias coisas que beneficiou e que ela teve sim como comprar um carro como comprar uma casa como adquirir uma moto a moto essa a bicicleta essa que foi comprado ele e a namorada então o sistema é tão perverso com a população negra que acha que ele não é capaz de adquirir nada só para vocês terem uma ideia outro dia eu estava limpando aqui a frente da minha casa e quem conhece a minha casa como o Rafael e o Roberto conhecem sabe que ela é uma casa grande uma casa espaçosa e aí eu estou limpando e chega uma senhora no portão e fala eu poderia falar com a sua patroa eu falei é sobre ah eu queria vender uns produtos eu entrei troquei de roupa saí falei pois não não eu queria falar com a dona da casa eu sou a dona da casa então nós temos que estar nos auto afirmando quem somos diariamente a todos os momentos a todos os momentos seja na parte econômica seja na parte intelectual seja na parte que seja um local onde vão olhar esse local não é pra você esse local é pra nós sim não dá pra falar mais que a população negra não tem espaço temos espaço só temos que conquistar os nossos espaços e uma outra coisa também pra implementar 80 tiros num músico num rio gente na boa né porque assim o que é ser suspeito o que é ser suspeito sempre os suspeitos tem uma característica colocada na sociedade que é negro o pardo é isso é ser suspeito então pera né algo tá errado e nós temos que mudar o que é ser suspeito né então assim eu não posso se eu fosse um homem branco ou uma mulher branca eu poderia perfeitamente não ser suspeito suspeito tem que ser com essas características é isso que temos que mudar na sociedade e esse diálogo nós estamos fazendo no comando aqui em São Paulo né com o coronel Alecá que nos tratou muito bem e o Leandro o coronel Leandro que é o cara dos direitos humanos a pensar esse debate nós vamos fazer dentro da LESP inclusive com eles mesmo também porque é necessário a mudança da sociedade é necessário a mudança de pensamento e de olhar essa sociedade correto? era isso tá certo Roberto Santos Rafael Pinto Isélia Lucas Patrício eu queria agradecer vocês pela presença aqui no nosso programa no Alespe Cidadania eu vou passar a palavra para os agradecimentos de vocês também mas antes eu queria passar aqui o endereço para que o pessoal conheça também o trabalho de vocês o trabalho do SOS Racismo é só você acessar a página al.sp.gov.br lá dentro você pode clicar no ícone do SOS Racismo e você pode saber todo o trabalho lá tem telefone você também pode entrar em contato e saber todas as atividades do SOS Racismo da Reafro a Rede Brasil empreendedora é só você acessar reafro.org lá também tem todas as informações e aí você pode também entrar em contato saber de todas as atividades tá certo agora eu passo a palavra para vocês para os agradecimentos vou passar primeiro para o Rafael depois para o Roberto e depois para a Zélia Rafael você consegue liberar só o seu áudio por favor agora ficamos sem a sua imagem vou passar para o Roberto e volto para você já Rafael pode falar Roberto então assim em primeiro lugar agradecer pela oportunidade desse diálogo que eu acho que é vital para a sociedade é vital para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quero colocar o SOS Racismo em disposição geral e uma coisa que eu acho bastante importante que eu acho que a gente não pode perder de vista as modificações que nós estamos propondo para o SOS para ele ser de fato trazer à luz todas essas leis trazer à luz também uma coisa que é bastante importante que é a questão do negro na sociedade a população negra na sociedade e assim e saber que o SOS Racismo trata-se apenas da população negra que o racismo não ficou só para nós mas foi para muitas outras raças mas a população que mais sofre é a população negra correto? isso tem que ser muito evidente e uma outra coisa nós precisamos e temos e estamos tentando fazer e vamos conseguir fazer dialogar com cada um dos deputados da LESP sendo ele contrário ao tema ou não mas temos que dialogar sim porque quando você faz o diálogo nós estamos dialogando com a sociedade correto? e eles são representando a sociedade paulista no Estado e esse de fato o nosso grande fies fazer transformações nós viemos também para transformar correto? e era isso e vocês estão de parabéns quando a gente trata toda essa questão do empreendedorismo a questão da educação infantil que as ela traz aqui à luz com muita expertise e dessa forma que nós vamos avançar meu muito obrigado obrigada Roberto agora eu passo a palavra para o Rafael por favor Rafael seus agradecimentos eu agradeço a oportunidade de debater temas bastante importantes como o racismo estrutural falar um pouco do ativismo negro nas suas diversas vertentes no caso específico falamos hoje do afro empreendedorismo do papel da reafro na luta pela construção da autonomia econômica da população negra muito obrigado e até a próxima obrigada Rafael Zélia com gratidão a todos gratidão você menina foi muito muito amável e parceira foi muito parceira mesmo essa palavra correta parceira falar sobre a educação falar sobre o feminismo negro falar sobre a mulher na mídia a mulher negra na mídia isso faz com que você reflita e olhe onde estão essa população onde estão essas mulheres e nós estamos em todos os lugares menos nesses locais de destaque nós existimos e esse espaço que a Lespe forneceu para a gente hoje foi muito gratificante foi muito positivo pena que não foi assim ao vivo que o pessoal está aqui onde está passando onde está passando não estou encontrando em local nenhum mas eu acho que eles vão poder estar vendo depois na íntegra e é só isso gratidão até a próxima obrigada Zélia já estendo o convite para vocês três para próximas oportunidades e a gente continuar debatendo essa pauta muito obrigada esse foi mais um programa Alespe Cidadania para você rever esse programa acessa a nossa plataforma no youtube da rede Alespe muito obrigada e até um próximo programa tchau tchau Música